Fala aí galera do YouTube, um novo vídeo aí no canal Para quem já está mais atento, já está vendo aí que essa não é a DR E está douradinha aqui a bichinha Um amigo meu pediu para eu dar uma mãozinha para ele procurar uma moto para ele Eu já tive uma XT225, né? Sei que a moto é uma moto confiável Que tem alguns probleminhas crônicos que tem que ser prestado atenção Mas que resolvendo isso a moto dá para o gasto aí no dia a dia Comigo fazia uma média de 27 km por litro E é uma moto muito barata, você acha aí na faixa de 4 mil em bom estado Vocês podem ver aí na tomada geral que a moto está direitinha E realmente teve algumas coisas que eu já percebi de cara quando fui pegar a moto O disco está comido, muito comido Eu já medi ele com micrômetro, está com 1 milímetro A medida de serviço seria até 3 milímetros Então o disco novo 3,5 milímetros de espessura O disco usado até 3 milímetros está ok E esse disco está com 1 milímetro, 1.3 milímetro Quer dizer, já passou muito da hora de ser trocado E isso denunciou um problema que a moto teve, né? Eu comentei com o cara que, vem cá, esse freio não travava não? Ele falou que travava Demorou um pouquinho para eu conseguir resolver, realmente O freio travando, pegando no disco Comeu o disco todo Mas aí tudo bem, ele decidiu abater o valor da moto De resto, eu já descobri que um dos problemas crônicos da XT é o chicote dos cabos Dá para ver muito bem aqui Onde é que o chicote passa? O chicote passa da ignição, desce aqui Passa por baixo, entre o paralama e a mesa O que acontece? Isso aqui, conforme você vira a moto para a esquerda e para a direita Está sempre forçando Sempre forçando Então, é muito comum de quebrar um fio aqui nesse chicote É muito comum de quebrar um fio aqui nesse chicote Então é uma coisa muito simples de você verificar também Quando você pegar uma XT Eu já fiz aqui, não vou repetir Você liga a moto Bota a mão para ver se a luz do painel está acendendo direito E aí você, com a moto ligada, você vira o guidom Todo para um lado E todo para o outro Devagar e rápido algumas vezes Se a moto estiver com esse problema Como, por exemplo, essa moto está Ela não está desligando Mas o normal é a XT desligar Porque o fio da partida dá defeito Ou o preto, que é o neutro Nesse caso, só o que está desligando é a luz do painel Então, como só está desligando a luz do painel Eu já olhei no diagrama de esquemático elétrico É o fio azul Eu vou ter que dar uma olhada no fio azul claro E ele provavelmente deve estar rompido Lá no chicote onde eu mostrei O outro problema crônico da XT É o estator Que se a pessoa não anda com o nível do óleo alto Porque o que refrigera o estator É o óleo do motor Então na XT é bom colocar sempre o máximo de óleo Andar sempre com ela na medição do óleo O estator dessa moto parece estar ótimo Eu já dei uma volta com ela A moto está perfeita A lenta está muito firme A moto liga numa boa Sem nenhum estresse Se a bobina de pulso estiver com defeito A moto não liga Ou vai ficar falhando E se a bobina de energia estiver com defeito A moto não carrega Eu vou testar essas medições aí com o multímetro Esses dois são os dois pontos mais cruéis da XT Para quem vai comprar uma É ver se o estator está em bom estado Se a moto está carregando a bateria E se ela não está falhando Se o motor não falha Por algum motivo por causa de elétrica E muito cuidado com essa questão do chicote Que é uma questão muito cruel aí na XT O que eu vou tentar ver Se eu falo com esse meu amigo para fazer depois É pegar esse chicote e passar por aqui Junto com os cabos Ou pelo outro lado E aí talvez pare de forçar ali a moto Forçar o chicote E consequentemente arrebentar o fio E fora isso É uma moto aí que você encontra na faixa Que eu já falei na faixa de uns 4 mil A moto aí está bem inteirinha Já veio com baú É menos uma coisa para comprar O câmbio está bem justinho Já vi a embreagem está boa também Já dei uma volta com ela Ah, isso é uma outra coisa Que geralmente quebra também Não é só na XT Não, na YBR também Que eu acho que é o mesmo botão Esse botão aqui é muito fraco Tem que tomar muito cuidado Quando apertar ele Quando abrir Quando fechar a torneira Mas aí são só esses 3 detalhes Isso aqui é bobeira Você pode colocar Tem um botão de fogo de fogão Aqui nesse negócio Que eu acho que encaixa O estator E o chicote São os 3 pontos aí Que tem que ser prestado atenção Quando você for comprar Uma XT 225 E aí agora o que eu vou fazer Eu vou pegar a motinha aqui Eu vou começar Vou abrir tudo Vou tirar as laterais Vou tirar todas as tampas Vou dar uma olhada Para ver como é que ela está por baixo Vou verificar a bateria Vou fazer um monte de coisa nela Vou ver o que eu vou gravando O que eu não gravo Mas explico Mas no geral é isso Coisas para se verificar Quando estiver comprando uma moto nova Quer dizer Uma ousada É se as balanças não tem folga Pede para alguém segurar a moto Você segura e balança Balança o pneu Para ver se não tem folga Nos volamentos Balança para ver se não tem folga Aqui na balança Faz a mesma coisa com a roda da frente Segura o freio dianteiro Afunda o garfo Para frente e para trás Para ver se ele está suave Se está muito macio Se ele está descendo e parando Se ele não fica quicando Se ele estiver quicando Pode ser a mola Ou geralmente o óleo velho O pessoal geralmente não troca O óleo de suspensão O óleo de suspensão tem que ser trocado A cada dois anos Mais ou menos Óleo de freio Desculpa Óleo de suspensão Talvez cinco anos Mas tem que ser trocado regularmente Perceber que a suspensão já não está legal O óleo da suspensão E é barato O óleo de suspensão é barato Aquele óleo ATF Geralmente que se usa E aí Verificar se a moto não está falhando Quando você anda Essa moto estava com freio traseiro muito ruim Mas eu percebi que é só uma questão de Pelo que eu vi a princípio É só uma questão de regulagem Aqui atrás Esse parafuso aqui Dá para você levantar o pedal O pedal estava muito baixo Aí você levanta o pedal Não ajuste E se ainda assim Estiver muito folgado Aqui tem outra regulagem Você chega isso aqui para frente Aperta aqui a porca Até dar a regulagem correta E aí você verificar Se as lonas estão legais Na XT aqui tem um indicadorzinho Essa seta aqui Ela indica como é que está a lona Na frente você pode tirar Você pode tirar essa tampinha aqui Isso aqui é uma tampinha Você tira isso aqui Com uma lanterna Você consegue enxergar Nesse buraco aqui Como é que estão as pastilhas Você pode verificar isso Em qualquer lugar Você vai ver a moto Verificar todas as luzes Está acendendo tudo Não tem nada Não esteja acendendo Se o acelerador gira E volta Macio Dando uma volta no quarteirão Ver se os freios estão bons E o motor Se o motor está liso Se não está Uma pessoa experiente Para se você não conhece Bem em moto Ver se você arranja um amigo Experiente Para dar um bizu E é isso aí galera Esse vídeo eu vou deixar por aqui Só isso mesmo Umas dicas aí De o que olhar Quando se pegar uma moto Uma XT125 Já falei quais são os problemas Mais Mas Tem que tomar cuidado com ela Que é a questão do chicote ali E a questão do estator O estator não está não com problema O chicote é o único Que vale a pena dar uma olhada E o problema do estator Que é a bobina de pulso Geralmente que dá problema Tem uma solução Que a Servitec Faz um CDI Para ela Que pega a energia direta Da bateria Para usar como pulso Então não tem problema Se queimar a bobina de pulso O estator Desde que esteja carregando Isso aí você resolve Com esse CDI da Servitec Quer dizer Quem tem uma Já teve uma Sabe Quem pretende pegar uma Sabe É uma boa moto Barata Essa aí está com Trinta e poucos mil quilômetros Está realmente bem inteirinha E aí vou dar uma geral nela Aí agora Valeu galera Um abraço aí Até a próxima